O que é que sobrou aqui? Vai, Ana! Quem já fingiu orgasmo? O homem não finge orgasmo, velho! Quem gosta de usar produtos do sexo shopping? Pode! Quem é pau-mandado? Quem é pau-mandado? É só aqui, é só aqui! Vai! Quem já foi pego na mentira? Quem já negou fogo? Quem já abroxou? Quem já abroxou? Pintinho! Continua! continua quem tem o pinto pequeno? eu tenho redutivo mas tem você viu que ele foi redutivo mas eu tenho quem já traiu? melhor eu proxei quem já fez fio terra? quem já mentiu de dor de cabeça na hora H? fio terra E aí Ah, isso é muito bom Não tinha coisa melhor pra acontecer hoje não Hoje foi bom demais Você tá doido, ó a cara tocou, moço, ó aqui Ó ela, hein Tem que tirar a foto Tem que tirar a foto Ficou um pouco linda